Olá pessoal, tudo bem? Nino Gonçalves, gente, eu me encontro aqui na casa do meu amigo Jean, né? Que desde segunda-feira estava em Presidente Dutra, fazendo vários exames aí E chegou ontem, e eu estou aqui com ele pra entregar mais umas doações aqui Entregar o valor arrecadado no Pix, que eu arrecadei no Pix pra ele Mas primeiro, eu vou entregar esse envelope aqui, que mandaram pra ele Foi o meu amigo Motos Mania, o dono de oficina de moto Ali da rua Santa Terezinha, meu amigo Iris Motos Mania Jean, mandou entrega esse envelope pra você, estou filmando aqui pra mostrar E queria, Jean, que você abrisse aí também, pra ver quanto foi que o nosso amigo mandou aí pra você Pode rasgar aqui em cima Já agradecer as pessoas que ajudaram com cesta básica, com Pix, né? Diretamente ajudando o meu amigo Jean aqui, que vieram na residência dele e já tá aqui Quem quiser ajudar mais o número do Pix, vai continuar aí Com alimentos, pode vir deixar, pode tirar, Jean Pode ver quanto foi que o meu amigo Iris aí mandou pra você, meu irmãozinho Olha aí, viu? O Iris do Motos Mania Meu amigo Iris Do Motos Mania, gente muito boa Ainda mandou uma mensagem aqui pra o Jean, viu? Deus está com você e continua lutando Você é forte, Deus está ao seu lado Nossa, olha a mensagem que ele mandou pra ele, que ele vai ler depois Nosso amigo mandou 500 reais Olha, pessoal, meu amigo Iris do Motos Mania Mandou 500 reais pra ele, que Deus abençoe, viu, Iris? Viu, Iris? Muito obrigado, Os Motos Mania Meu amigo Iris mandou 500, né? As pessoas de bom coração que quiser ajudar nosso amigo Continue ajudando Valeu, meu amigo Iris Olha, gente, no meu Pix foi arrecadado mil reais Pra o meu amigo Jean E eu estou entregando pra ele 600 reais aqui também Pra ele 600 Porque já foi depositado quando ele estava em Presidente Doutor É 400, né, Jean? Pra ele concluir lá o resto dos exames A gente pede também uma atenção especial Do nosso secretário de Saúde, né? O Marcelo Cardoso, Aline Aline também A assistência social, o Lona Cristina Pra dar uma atenção melhor Dar um suporte aqui pra o nosso amigo Tá aqui, gente, olha Mil reais no meu Pix, né? Estou entregando aqui pra ele O Motos Mania doou mais 500 As pessoas já ajudaram com o Sexta Básica Com o Pix, né? As pessoas da região toda Os que viram o vídeo Muito obrigado Já ganhou até um ventilador aqui Doado pelo que foi o seu Nonato, né? O seu Nonato O seu Nonato Muito obrigado Deus abençoe E as pessoas que continuem ajudando, né? Ele vai agradecer também, né, Jean? Vou agradecer a todo mundo Que me ajudaram Que Deus dá em dobro Pra todo mundo que me ajudou E pra quem não ajudou também Afim de Deus também A gente inclui tudo no meio Muito obrigado, gente Com esse resto de dinheiro aqui Daqui a dez dias eu recebo os exames Aí eu vou comprar o remédio E vou fazer a dia a dia com o médico mandar Eu quero viver mais Pra nós Continuar a nossa luta, né? Com o pé em Deus eu chego lá Obrigado a todo mundo Um abraço E muitas felicidades pra todos Quem quiser te visitar é aqui Na última travessa É, quem quiser vir É, quem quiser vir à minha casa As portas abertas É 24 horas Quem quiser vir Estou aqui esperando Não mando ninguém embora Com todos bem-vindos Pois é, pessoal Muito gratificante As pessoas que estão ajudando Gente, é emocionante Né? As pessoas que ajudam Tem pessoas que deveriam até ajudar Pessoas que tem condição Mas infelizmente Essas pessoas não ajudam As pessoas que ajudam É mais pessoas humildes Mais pessoas simples Pessoas como a gente, né? E mais uma vez Agradecer aqui a todos Que estão ajudando no Pix No Pix Com cesta básica Agradecer também Meu amigo Motos Mania Porque deu uma doação aqui Pra ele de 500 reais Você pode estar ajudando Com 10, com 5 Com o seu coração É pedir pra ajudar E o Motos Mania Ajudou aí com 500 Porque foi Deus Que tocou no coração dele Me falou isso aí Que é pra ajudar você E aí o Nonato também Que arruma ventilador Também Deu um ventiladorzinho Pra ele também E a gente agradece O Pix é esse Pode vir visitar ele aqui No Bairro Novo O Jean Quem quiser ajudar com o dinheiro Continue ajudando Que ele vai precisar muito mais Com alimentos Com oração Enfim Ele está aqui pra receber Que Deus abençoe cada um Né, Jean? Amém Tamo aqui, gente Deus abençoe Um abraço a todos